Olá amigos do canal Questiones, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo do dia. Eu vou tentar manter esse ritmo aí para poder ir atualizando sobre vários temas e dando a minha opinião, é lógico. Nesse vídeo aqui, eu vou buscar fazer no segundo vídeo do dia, trazer aí algumas matérias principais, alguns fatos para a gente discutir e de certa forma ir linkando uma coisa na outra. Bom, você sabe que foi dado sinal verde, por exemplo, para a Ucrânia? A OTAN, os Estados Unidos deram um sinal verde para que eles utilizem o F-16. Sabe o que isso vai provocar? Uma grande reação ainda maior de Vladimir Putin. E eu vou te mostrar já uma demonstração que ele deu. O mundo está num grande suspense, podendo caminhar para uma grande tragédia. Muitos erroneamente colocam a esperança em Trump, não Trump vai salvar a humanidade. Não, será Deus. Deus é quem segura a mão e Deus usa homens para que tomem atitudes, para que coisas aconteçam ou não. Nós estamos em um momento delicado, nós que acreditamos em Deus na Bíblia, sabemos do momento profético que estamos vivendo e algumas coisas terão que acontecer. Mas Donald Trump pode ter um papel crucial nisso tudo. é um político diferente, se tornou político, antes não era, diferente e tem batido de frente com essa turma globalista que está por trás das cortinas manipulando muita coisa, inclusive essas questões dos conflitos há muito tempo. Então vamos atualizar aqui, fica até o final do vídeo, compartilha, dê o like e se inscreva no canal para a gente poder ir burlando esse shadowban que estamos aqui. Tá bom, gente? Vamos lá para a tela que eu gosto de mostrar para vocês. Meus amigos, só antes, vocês lembram da rifa que nós estávamos fazendo, né? A de 5 mil já saiu, está lá no meu Instagram e eu fiquei muito feliz porque o Maxwell Duarte, ele é um inscrito aqui do canal de muito tempo e ele ganhou 5 mil reais no Pix, já fizemos para ele, inclusive fizemos ao vivo lá no Instagram, tá bom? Já está lá com dinheiro, ele é motorista de ônibus, inclusive ele estava trabalhando na hora que ele ganhou, ficou feliz, ele contou até para os passageiros. Lá no meu Instagram está a live salva, né? Onde a gente revela ali o vencedor, o número premiado e ele foi o sortudo. Agora é 7 mil reais. Gente, o que você pode fazer com 7 mil reais, tá bom? Primeiro link na descrição, você entra, vai chegar aqui, ó, é 15 centavos o número. Então com o número de 15 centavos você pode ganhar 7 mil reais. Mas, ó, quanto mais números você comprar, mais chance. O mínimo é de 30 números, que vai dar aí 4 reais e 50 centavos. Mas você tem esses botões aqui, ó, de promoção, tá vendo? E você pode escolher, por exemplo, 2 mil números por 120 reais. Você tem 2 mil chances de ganhar, tá bom? Boa sorte. Primeiro link na descrição, 7 mil reais vai ser a próxima agora no Pix, combinado, gente? Bom, meus caros amigos, vamos lá que eu quero começar primeiro por aqui, ó. Lá vamos nós de novo. Olha como o mundo está. Veja, o mundo está nessa preparação de um conflito grande vindouro envolvendo as superpotências. E isso envolve o que? Espionagem, ataques hackers para poder pegar alguns dados, pegar coisa aqui, pegar lá, estudar, preparar o terreno. Inclusive, um fato curioso é que muitas pessoas estão sendo infiltradas dentro dos Estados Unidos através dessa imigração ilegal que vem acontecendo, inclusive muitos chineses. E aí, chineses em idade militar. E aí, o que acontece aqui, ó? Balão de novo, espião sobre os Estados Unidos. Você lembra do rebuliço que deu aquilo? Veja, ano eleitoral, muitas coisas acontecerão e outras tantas voltarão a acontecer, ó. Um ano depois de um balão espião chinês flutuar sobre o território continental dos Estados Unidos por vários dias e ser destruído na costa da Carolina do Sul com um míssil AIM-9X por um caça de quinta geração? Um novo relatório da CBS News indica que os militares dos Estados Unidos estão rastreando um balão de alta altitude sobrevoando a parte ocidental do país. Olha, então veja, está sendo tudo mapeado. Território continental, parte ocidental, vamos pegando outro lado aqui, outro lá. Tudo sendo mapeado, né? Fontes familiarizadas com o assunto disseram que o balão estava à deriva em direção ao leste do país na sexta-feira. O balão sobrevoou colorado no início do dia. Então já tem lá todo o monitoramento e várias pessoas estão compartilhando já na rede X. Até agora, isso levou os militares a enviar aeronaves de reconhecimento para investigar. Não há informações sobre a origem do balão. Será que é da China? Será que é da Rússia? Será que é da Coreia do Norte? A quem pertence? Provavelmente pode ser da China, né? Em 4 de fevereiro de 2023, um balão espião chinês foi abatido na costa da Carolina do Sul. O balão flutuou os Estados Unidos durante dias, tornando-se uma grande dor de cabeça para o presidente Biden, que enfrentou críticas dos republicanos por permitir que ele flutuasse por todo o país. Mas nós não temos que ser bobinhos, gente. Vários outros assuntos polêmicos estavam acontecendo. E esse veio e ganhou toda a manchete, a dimensão. E outros assuntos ficaram de lado. Existem muitas táticas também sobre essas questões. Como aquilo dos Estados Unidos abater OVNI, você lembra? Estavam acontecendo outros problemas para o governo, outros assuntos ali. Aí, de repente, OVNI ganhou conta. Ou seja, desvio de foco. Vamos bombardear isso aqui. E a mídia, meus amigos? Estude aí sobre a Operação Mockingbird, a Operação Papagaio. A mídia repetindo o que a CIA queria. Você acha que hoje não acontece isso? Por que a mídia está atuando como hoje? Na verdade, ela sempre atuou assim. É que hoje nós sabemos a profundidade por causa das redes sociais, gente. Mas sempre foi assim. Essa manipulação de informação. E aí vem algo oficial que eles têm que falar aquilo. Eles vão bombardear você em tudo quanto é lugar com aquilo. Para fazer você acreditar que aquela é a verdade plena. Para que você não questione, não se pergunte sobre qual é a realidade daquilo. Entendeu? Bom, então, mais um balão acontecendo. Vamos avançar aqui? Ano de eleição. Olha os Estados Unidos. Eles não têm escolha. Vivek adverte que os democratas planejam substituir Biden por Michelle Obama. Quem lembra que eu falo isso há... Acho que desde o começo do Biden. Falaram que esse cara vai ser substituído pela Michelle. Eu continuo acreditando que isso vai acontecer. Posso estar errado. Mas é um palpite que eu posso acertar em cheio, que eu já venho falando há alguns anos. A Michelle Obama é a mais cotada para substituí-lo. Mas é lógico, existem outras opções a depender do que eles vão pensar ali. O que vão fazer. Como eles poderão vencer Donald Trump? Porque Trump só cresce enquanto o Biden só diminui nas pesquisas. Inclusive, uns vídeos ridículos foram postados aí. Ele foi em alguns bairros lá para cumprimentar os cidadãos americanos. E focou nas pessoas negras, né? Para poder lá ganhar o voto e tal. E um monte das pessoas lá, ó. Nem aí para ele. Ele tentando. E você vê a dificuldade dele já de, tipo, caminhar, movimentos lentos e etc. Porque é idade avançada, né? Se você deixa toda a ideologia de lado, preferência, política, etc. Vamos falar de ser humano. A idade dele está muito avançada, né? Ele não está com uma saúde legal para continuar à frente da maior potência do mundo, gente. Essa é a verdade. Mas tem gente que está tentando insistir e continuar com ele. Vamos ver o que é que vai acontecer. O ex-candidato presidencial, Vivek, alertou que os democratas estão planejando substituir Joe Biden por Michelle Obama. Acrescentando. Ela não tem escolha no assunto. Pessoalmente, acho que será a Michelle Obama. E as pessoas dizem que ela não quer concorrer. Ela não tem escolha, na verdade. Disse Vivek. Em uma discussão com a personalidade da mídia, é... Benny Johnson. A ideia de que a escolha dela realmente importa, não importa. Essas pessoas são fantoches. São peões. Então são colocados, ó. Agora é sua vez. A gente precisa. Por quê? Por causa do nome. É como aconteceu no Brasil. O Lula estava preso. E aí não tinha chance de qualquer outro candidato vir ali concorrer e vencer Jair Bolsonaro. Então o que foi? Tudo o que aconteceu para ele poder estar livre e concorrer. Entenderam? Então, essas pessoas... É o que eu falo. Não tema Lula. Não. Primeiro assim. Temer ao Senhor. Mas não pense que eles agem por si só. Ministro. Presidente. Governador. São pessoas. São poderes por trás. Esse sim é que mandam. Inclusive no Brasil. Então, chegou o tempo, ó. Não tem outro. Vai ter que ser você. Se vier a ordem, ela vai concorrer. Eu imagino um debate com o Trump, né? A paulada que ela vai levar. Como aconteceu com a Hillary. Porque eu acredito que ela não deve estar preparada para um debate com o Trump. Bom, a maioria deles funcionam como moedas, direta ou indiretamente, conforme isso permite a classe doadora. Nick Haley é a mesma coisa. Não são apenas os democratas. Exatamente. Não é apenas a esquerda americana. Tem muitos na direita também, que se dizem de direita e etc. Que estão lá também, tá? Como a Nick Haley. Acho que as pessoas que controlam seus fantoches sabem o que estão fazendo e escolherão aquele que contorne o máximo o problema de Kamala Harris. Ao mesmo tempo que maximizam suas chances de fazer um período de curto prazo que apresse seu fantoche até a linha de chegada. Então, se eu tivesse que escolher, acho que seria quem seria. Ou seja, a Michelle Obama. Então vai ter muito pano para manga ainda essa eleição. E aí, o que nós vemos? Tudo que vem a acontecer, grandes fatos no mundo, gente, faz parte desse contexto eleitoral americano, tá? As cartas estão na mesa. Eles precisam vencer a qualquer custo. Os dois lados. O lado que defende a liberdade precisa vencer e que vai ter o seu representante como Donald Trump. E o lado que defende esse mundo louco como está, essas agendas e a censura. Que é o lado de Biden quem controla ele. Então, ambos, talvez é a última chance. Talvez é a última chance. Então, quem ganhar é que vai decidir o que vai acontecer com o mundo dali pra frente. E talvez não tenha volta mais pra reverter depois disso. Tá certo? Então, veja. O que que vem a acontecer agora, ó. Observação de Terceira Guerra Mundial. Estados Unidos dão permissão à Ucrânia para usar jatos F-16 para lançar ataques dentro da Rússia. Esse é um divisor de águas muito importante e perigoso. Porque isso daqui, o Putin já tinha avisado que, caso isso acontecesse, ele ia elevar o tom. Joe Biden, os Estados Unidos e a OTAN deram à Ucrânia autorização para usar caças F-16 da OTAN para lançar ataques dentro da Rússia. Os manipuladores de Joe Biden estão determinados a lançar a Terceira Guerra Mundial. Então, veja. O que eu entendo, que eu sempre falei dessa guerra, não tem santo de nenhum dos lados, né. Quem é a vítima? O povo. O povo. O povo ucraniano, né, principalmente ali. O povo ucraniano são a vítima. Tá certo? Parece que, sabe quando a onça tá coada e fica cutucando e duvidando? Não, você não vai vir pra cima, você não vem. Estão fazendo isso com a Rússia. Só que nem a onça, nem o urso. Então, parece que estão tentando. Não, você vai ter que soltar. Aperta o botão pra mim, aperta. Parece que é isso. Né? O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia tem o direito de usar as armas fornecidas pelo Ocidente para se defender da Rússia. Mesmo que isso inclua atingir alvos dentro das fronteiras da Rússia. Esta é a guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia, que é uma violação flagrante do direito internacional, disse ele, né. E, de acordo com o direito internacional, a Ucrânia tem o direito à legítima defesa. E também inclui ataques contra os alvos legítimos, alvos militares russos fora da Ucrânia. Isto é direito internacional. E, claro, a Ucrânia tem o direito de fazer isso para se defender. Se falar de direito, gente, a Ucrânia tem esse direito, sim. Se ela está sendo atacada dentro do seu território, ela pode, sim, atacar o território do outro que está, né, atacando ela. Isso é lógico, isso é uma guerra. Só que é muito mais profundo do que isso, do que apenas olhar para um contexto. Nós temos que entender os provocadores desse conflito, tá certo? Quais os interesses e por que não buscar um caminho de paz com conversas, mas buscando cada vez mais a violência e a guerra, cada vez mais, não é? Por causa dos interesses. Putin disse no mês passado que investigadores russos descobriram que um sistema de defesa aérea Patriot fabricado nos Estados Unidos foi usado para bater um avião de transporte militar, enquanto este estava em território russo. Washington forneceu a Kiev vários sistemas terra-ar e artilharia adicional para as armas, né? O presidente russo, Vladimir Putin, alertou repentinamente contra o uso de equipamento fornecido pelo Ocidente pela Ucrânia para lançar ataques no território russo, dizendo que fazê-lo poderia representar um risco de uma escalada do conflito. Os avisos tinham originalmente feito com que aliados como Estados Unidos adiassem o fornecimento de armas de longo alcance a Kiev, capazes de chegar à Rússia. Mas os aliados da OTAN forneceram desde então essas armas à Ucrânia, justamente num ano eleitoral, né? Bom, o que Putin tem feito? Putin copilota bombardeiro supersônico com capacidade nuclear, né? Então, nesta quinta-feira, Putin sentou na poltrona do copiloto de um bombardeiro estratégico com capacidade nuclear para um voo de 30 a 40 minutos. Olha o recado que ele está enviando, né? Partes do qual foram filmados e rapidamente divulgados nas mídias sociais por fontes estatais russas. O breve voo de Putin no bombardeiro estratégico supersônico TU-160M, atualizado também, acontece antes das eleições russas no próximo mês. Embora, claro, todos saibamos muito bem qual será o resultado. É verdade, né? Putin vai vencer, né? Bom, então ele participou lá, fez isso daí, né? Lógico, para chamar atenção e etc, né? E mandar esse recado. Então, ele ali de copiloto, né? O Putin, imagine a responsabilidade do piloto ali, né? E ele lá como copiloto e mandando esse recado logo em um bombardeio nuclear, né, gente? Então, veja o mundo como caminha a passos largos, né? Para um conflito de larga escala envolvendo as superpotências. E esse ano é um ano crucial, né? É um ano crucial. Por quê? Se caso o Donald Trump voltar, essas questões vão diminuir essas tensões. Ao contrário do que o Guga Chakra falou, lembra? Quando o Trump saiu, o mundo ficará mais tranquilo. Estamos vendo. Estamos à beira da terceira guerra mundial, guerra nuclear, guerra acontecendo para tudo quanto é lado com o Joe Biden. Mas o ódio no coraçãozinho deles contra Trump e o que ele representa. Porque, na verdade, não é contra o Trump. Mas sim é o que ele representa, né? Liberdade, né? Os valores que ele carrega, valores cristãos e etc. Não é perfeito, não é santo, não é... Sabe? Mas são os valores que ele carrega. O povo que ele representa. É isso que essa turma odeia. Tá certo? Tanto é que, só para finalizar, tem mais uma aqui, ó. Só para você ver o pensamento desses caras, ó. Essa repórter política da MSNBC, ela se preocupa com o fato de os patriotas cristãos acreditarem que os direitos dos americanos vêm de Deus e não do governo. Então eles acham um absurdo. Como assim, Deus? Como assim? Como assim? Então veja, odeiam o que essas pessoas acreditam. Então o Trump representa isto, né? Ali, como pessoa, como político e tenta colocar isso à frente dos Estados Unidos e para o mundo. E aí essa turma se levanta com tanto ódio porque eles odeiam tudo o que se chama Deus. Tá certo? Bom, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e participe, gente. Assim como o Maxwell ganhou a nossa primeira rifa de 5 mil reais, você pode ganhar essa agora de 7 mil reais. Olha só, primeiro link na descrição, tá bom? E depois passa lá no meu Instagram que você vai ver a live que nós fizemos, chamamos ele, fizemos o pagamento, bem legal. Ele ficou aí emocionado e muito feliz. Com certeza, esses 5 mil reais estão fazendo a diferença para ele. E o 7 mil agora pode fazer a diferença na sua vida. Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe. Até a próxima.